No Congresso Nacional Se o PT tivesse saído sozinho, seria melhor para a Dulce e Cleide e a Odacir? Talvez, talvez A gente fez sete na Federação de Estadual A Odacir é o primeiro suplente, né? Fizemos três Talvez se a gente tivesse sozinho Talvez não, se a gente tivesse sozinho, a gente teria feito quatro Será que nós temos possibilidade, assim Esse fechamento aí de Marília Com o PSB e tal Será que nós temos possibilidade de ver o Odacir da Vida ser deputado estadual? Sim, real, real Eu acho Para a gente fazer uma construção boa Ganhando essas eleições, a gente tem condição De companheira Odacir voltar para a Assembleia Legislativa E isso é muito bom para... Não, excelente O PSB é muito empobrecido Eu acho que está tendo acordos lá em cima Para Odacir entrar como deputado Eu acho Até porque também nós temos Carlos Veras Carlos Veras é um homem muito inteligente Que já foi secretário, né? Não, ele foi presidente da CUT Presidente da CUT Doriel Doriel que foi presidente do partido Que já foi secretário E tem um bom entendimento o Doriel com o Odacir, né? Ele sempre teve As pautas da agricultura As pautas do interior E assim Pode ser que Doriel Seja um ministro Ou ministro Secretário da Agricultura, por exemplo E aí o Odacir voltaria Até mesmo alguém do PV Da federação Qualquer um da federação Indo para lá A gente fez sete Dois sete Foram três do PT Eu acho que Três do... Quem foram os estaduais do PT? Além de Doriel Doriel Rosa Amorim Sim, Rosa Lá do MST, né? E quem foi o terceiro? Estamos fugindo da memória Deixa eu começar também Doriel João Paulo João Paulo João Paulo Doriel, João Paulo Lima Outro nome Por exemplo João Paulo João Paulo é o nome Foi prefeito do Recife E ele pode estar na equipe Claro Então foram esses três eleitos Então é mais dois Aí dos outros Você parece que foi três do PV E um no PC do B Isso Qualquer um desses também Subindo para alguma secretaria Ele pode... O nome que resurgiu forte Que resurgiu forte nessa campanha Foi do João Paulo João Paulo Ele surpreendeu E fortaleceu E fortaleceu Isso é bom Isso é bom O partido é bom para o Pernambuco Seja uma benção mais e mais para o SPT Que você já o é Eu que agradeço O partido agradece A gente está disponível Chamando A gente vem Posso pedir uma coisa? Pode sim É... Provide-se uma entrevista Né... Se puder Com aqueles... Maria vai vir aqui Vai conversar com você Traz ela para cá Tem essa pergunta também Para finalizar Lula vem Marília vem Né... A gente está trabalhando Lula vem para a Bahia Agora quinta-feira Que cidade? Ele vem para Salvador E Feira de Santana Há uma... Pensa Que expectativa Há uma expectativa Uma construção Ele vem para a região norte Aqui O Vale E a gente para o Vale Mas não está fechada ainda Se vir é ótimo Vai ser ótimo Se eu te falar uma coisa interessante Colocaram uma fake news ontem Que Rui Costa Abraçou o Bolsonaro Isso é uma mentira Mas não está fechada ainda